Música O caboeira é difícil de apanhar É que nem raio ligeiro que aparece a vira-mar Vira uma armada, meia com uma ponteira Passa a chuva, passa o sol, olha eu sou é capoeira Eu me relâvio, eu me relâvio Eu me relâvio, eu me chovei, eu me molha Eu me relâvio, olha o balanço à beira-mar Eu me relâvio, eu me chovei, eu me molha Eu me relâvio, olha o balanço à beira-mar